Os bancos já detectaram que a computação na nuvem é uma realidade e que ela vai ter que ser utilizada dentro do conceito de TI. Mas há um momento muito conturbado com questão de monitoramento de dados, de privacidade de dados. Como que vocês avaliam o uso da computação na nuvem pelos bancos brasileiros? Eu acho que a jornada para a computação na nuvem na indústria das finanças do Brasil, ela segue evoluindo. É uma velocidade, vamos dizer que não é das maiores, mais rápidas do mercado, segundo os nossos benchmarks. Mas a gente já vê um crescimento na adoção porque, apesar de todos os desafios, há muito ganho de eficiência. Nós estamos vendo nessa primeira fase um ganho muito grande com a adoção de uma estratégia primeiro focada na nuvem privada. Por quê? Porque todas essas questões da soberania, da privacidade da informação e ainda há um grande potencial de ganho de eficiência e redução de custos valendo a pena, dá para ter ganho e dá para dar esse primeiro passo. Eu acredito que, à medida que o mercado financeiro brasileiro evolua para meios mais modernos de pagamento, aplicações e serviços mais elaborados que vão precisar de uma infraestrutura mais elástica, vai ser inevitável considerar também uma nuvem híbrida ou um modelo de consumo de TI mais heterogêneo. Nesse caso, a gente vai estar vendo que a modernização das aplicações vai ser um fator importante para permitir, porque essa nova onda de aplicações mais analíticas e já mais nascidas para o universo cloud, elas possivelmente se valem dessa infraestrutura dinâmica com mais naturalidade que aplicações tradicionais. Então, essa primeira onda da nuvem privada que nós já estamos observando, ela é boa, ela é positiva, ela é um passo necessário e a gente espera que nos próximos 3, 4 anos, essas novas linhas de aplicações mais estratégicas para o negócio, voltadas para o mundo social e móvel, vão dar novas oportunidades de consumo de infraestrutura de uma maneira diferente. Então, é a solução. Dentro desse critério, Rodrigo, você coloca ali o seguinte, a gente já vê alguns bancos brasileiros pensando em adotar redes sociais corporativas, usando ferramentas do mundo tradicional, tipo Hangout do Google, tipo Link da Microsoft. Esse tipo de uso de ferramentas que estão mais ligadas a nós como consumidores finais e não a empresas, isso também demandará mais o uso de cloud computing? Eu acho que o modelo da computação em nuvem, ele reflete a era do consumidor. Ele é um modelo de tecnologia muito voltado para as nuvens pessoais. Hoje, nós somos nuvens, nós temos os nossos dispositivos, os nossos dados, e nós levamos essas inovações mais rápidas ao negócio. As áreas de TI, elas estão desafiadas porque hoje esses serviços de consumidor, eles muitas vezes estão disponíveis muito antes do serviço interno das áreas de TI. Então, mais uma vez, é importante que as áreas de TI acompanhem a velocidade de inovação. O que nós estamos vendo é que muitas vezes a consumerização de TI, de um lado, traz um valor positivo, que é a agilidade do negócio, mas do outro, ela traz alguns desafios também, como o controle da informação. Então, nós estamos vendo que muitas vezes o fator de fazer um novo modelo de colaboração, um novo modelo social, mas que ainda as organizações de TI consigam ter o controle, a governança e a privacidade da informação, precisa ser gerado. Hoje, dentro do portfólio da MC, nós estamos atuando muito forte em ajudar as organizações a endereçarem esses desafios dos novos consumidores, que são seus diretores, seus gerentes, seus decisores de negócios, que precisam da informação aqui e agora, com maior conectividade e mobilidade social, e ao mesmo tempo, TI precisa responder com uma solução de governança. Muitas vezes, esse serviço público, como você comentou, um hangout, ou um serviço de sync and share de arquivos, é muito atraente, mas aí a gente volta naquele momento delicado da privacidade da informação e sobre a soberania de dados. Hoje, por exemplo, a MC tem uma oferta que está crescendo muito, chamada Simplicity, que é um sync and share corporativo. Ele dá o mesmo efeito desses serviços de nuvem pessoal, só que mantendo a opção de você alavancar nuvem pública, como storage, ou nuvem privada, onde eu vou garantir a governança da minha informação. O perfil da oferta MC hoje é o perfil da escolha. Você pode ter agilidade, sim, do serviço pessoal de consumo, só que você tem a escolha se você quiser fazer na sua premissa, ou se você quiser fazer numa premissa híbrida, ou até mesmo pública. Então, esse viés da escolha é muito poderoso, e é isso que a gente quer trazer para os nossos clientes. Nesse processo, Rodrigo, você colocou, os dois maiores segmentos hoje que consomem TI no Brasil, que são as verticais de finanças e de telecom, vivem momentos, vamos dizer, bastante parecidos. No setor de telecom, a gente percebe as tags descobrindo que a infraestrutura é um ativo importante, mas que pode ser compartilhado porque a disputa entra na área do serviço. Então, várias delas já começam a compartilhar o cor da rede para poder ser mais ágil na oferta de serviços. Os bancos poderiam, por exemplo, criar uma cloud computing privada deles para garantir privacidade de dados, deixando que a disputa fique apenas na oferta dos serviços? Eu acho que existe oportunidade aí. Eu tenho, por exemplo, o caso muito interessante, junto da MC e da VMware, da Bolsa de Nova York. Então, quando a gente fala de missão crítica, tempo de resposta, privacidade e confiança, eu acho que a Bolsa de Nova York está no topo aí dessa cadeia. A Bolsa de Nova York, ela compreendeu essa oportunidade e ela se posicionou como um provedor de computação em nuvem num modelo que ela chama de nuvem comunitária de serviços financeiros, onde ela convida, ela abre seus serviços para a comunidade de sócios de trading, empresas que estão com o seu negócio ligado ao sistema financeiro, tirarem vantagem dessa infraestrutura compartilhada que ela oferece para executarem suas aplicações em cima da infraestrutura, agora até plataformas e mesmo aplicações consumidas como serviço. Então, é um exemplo que sim é possível e que uma empresa do porte da Bolsa de Nova York executou em cima dessa oportunidade. Eu acho que aqui, no mercado brasileiro, onde o nosso sistema de financeiro tem tantos avanços, ainda existem também muitas oportunidades que podem ser executadas e nós estamos disponíveis a ajudar os futuros líderes desses modelos financeiros, desses modelos computacionais compartilhados e dos próprios modelos de negócios para as áreas de TI e dos sistemas de finanças. Os bancos descobriram, falam muito de Big Data, mas os bancos já estão trabalhando para analisar esses dados e tirarem ganho deles? Eu acho que já existe uma boa maturidade do conceito, já existe uma boa visão de que a decisão vem sendo feita de uma maneira que não ultrapassada, mas que mais adequada a um momento passado da economia mundial e que é preciso investir em um novo sistema de suporte à decisão que seja preditivo e que seja capaz de interpretar o mercado em seus diversos valores, não apenas as direções financeiras, mas muitas vezes sentimentos e outras variedades de dados que podem ser inseridos ao meu sistema de decisão. Então, com isso, eu já vejo sim muitas organizações financeiras do Brasil acelerando as suas pesquisas, seus investimentos e formando até as equipes dos seus cientistas de dados. Obviamente, você dizer que já existem casos de sucesso ainda é algo muito estratégico interno e muitas vezes pontual e embrionário, mas o potencial é muito grande e nós estamos vendo que nos próximos 3, 4 anos essa vai ser a maior área de investimento e que isso vai se refletir na infraestrutura, sim. Hoje, por exemplo, existem pequenas ilhas de dados analíticos modernos sendo provados nessas instituições. A ideia é que nesses próximos anos essas ilhas devem explodir, começar a ocupar espaço, inclusive, possivelmente, migrando serviços de aplicações tradicionais para essas novas plataformas e permitindo a essas unidades de negócios alavancarem essas futuras oportunidades com melhores qualidades de serviço para o cliente.